Olá, tudo bem com vocês? Pronta para mais uma aulinha, né? Que a gente vai continuar o nosso trabalho aqui da nossa toalha de mesa, né? O tapete se preferir. Bom, aqui a gente, no último vídeo, a gente fez os detalhes e a sequência de duas carreiras de pontos baixos, correto? Então, aqui a gente vai dar continuação, né? Cheguei aqui no último ponto baixo, prendo com ponto baixíssimo, né? Aqui eu faço uma correntinha para subir e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar, tá bom? Uma correntinha só para dar altura. Bom, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Vou laçar o fio, vou pular um, dois, três. No quarto ponto, vou fazer um leque de dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Vou pular um, um ponto da base, olha, um, dois, três. No quarto, vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto, vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto, prender novamente com um ponto baixo. Fiz duas argolas aqui separados com cinco correntinhas pulando três pontos da base, tá bom? Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Novamente, eu vou fazer o leque, tá bom? Uma, duas, três, quatro. Prendo com ponto alto. Faço mais um ponto alto aqui, completando dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, fazendo um leque. Vai ficar desse jeito a nossa preparação, tá bom? Bom, aqui a gente vai começar a trabalhar a parte do desenho dos abacaxis, né? Que tem alguns abacaxis no nosso trabalho. Então, essa aqui é a primeira preparação, tá bom? Para as casinhas. Desse jeitinho aqui, ó, a partir do leque, você vai completar essas argolas aqui, tá bom? No total, são quatro argolas, para você não se perder, porque uma é emendada com o leque. Mas livres, né? Temos duas aqui e essas outras emendadas com o leque. Quatro argolas, sempre separando com três pontos da base, ok? Então, desse jeito, a gente vai dar a volta e eu volto aqui com vocês na segunda carreira. A partir dessa daqui, ok? Pronto, chegamos aqui, ó. Demos a volta, né? Aqui a gente vai ter nove leques como esse daqui, ó. De dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Um total de nove leques como esse daqui, tá bom? Dá certinho a contagem, quando você chegar aqui, ó, onde a gente começou, ó. Vai fazer as cinco correntinhas e vai sobrar exatamente três pontos altos. No quarto, a gente prende com ponto baixíssimo aqui. E aqui dentro dessa alça, eu vou fazer dois pontos baixos. Dois pontos baixos dentro da alça, eu vou fazer aqui três correntinhas. E dentro do leque, eu vou repetir o leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Tudo dentro do leque. Pronto, terminei o leque aqui, ó. Vou fazer três correntinhas. Aqui dentro dessa primeira alça, né? Que é a do leque, eu vou fazer dois pontos baixos. Dentro da próxima alça, também, dois pontos baixos, direto, né? Você passa um direto pra outra. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Venho pro próximo, pra próxima argola aqui, vou fazer dois pontos baixos. E na próxima argola, também, direto, dois pontos baixos. Vai ficar assim o nosso trabalho agora em diante, ó. Tá bom? Sempre leque sobre leque. A separação aqui é três correntinhas, prende com dois pontos baixos na primeira argola. Passo direto pra segunda, dois pontos baixos, cinco correntinhas. Passo pra próxima argola, dois pontos baixos. Passo pra próxima argola, dois pontos baixos. Aqui, eu vou fazer três correntinhas e repetir meu leque. Com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos baixos. E vou fazer isso ao redor do meu trabalho, sempre desta forma, tá bom? Até chegar aqui novamente, onde eu vou terminar aqui com dois pontos baixos e prender com ponto baixíssimo nesse primeiro casalzinho de pontos baixos que eu fiz aqui, ok? Eu vou dar a volta no meu aqui e volto com vocês na sequência. Terminei a minha carreira, né? Agora, aqui, a gente terminou com dois pontos baixos. Eu venho nesses dois pontinhos baixos que eu fiz anterior, ó, prendo com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, venho no próximo e também prendo com ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos baixos dentro da alça do leque, né? Uma, duas, três correntes. Venho no leque e faço novamente outro leque. Dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Repito essa sequência do leque. Faço três correntinhas, venho na alça do leque aqui, essa primeira alça, faço dois pontos baixos. Nota que aqui ficou uma argola. Nessa argola, eu vou trabalhar dez pontos altos aqui dentro, ó. Vou fazer os dez pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tudo dentro da argola que ficou, né? Aqui, eu já vou passar pra próxima argola, que é a do leque, e vou aqui, ó. Não preciso de corrente. Eu vou passar direto na próxima argola e vou fazer dois pontos baixos. Aqui, eu vou fazer três correntinhas e vou repetir meu leque e dar a sequência, essa sequência que a gente fez aqui, tá bom? Ó, dois pontos altos, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos novamente. Pronto, nosso trabalho vai ficar assim, desse jeito, você vai trabalhar ao redor do seu trabalho, tá? Todas as carreiras aqui, ó. Notem que eu parei no leque, eu vou vir aqui e colocar dois pontos baixos aqui, né? Primeiramente, três correntes, né? Todos têm três correntes. Prender com dois pontos baixos, passo direto pra argola e faço dez pontos altos aqui dentro. Volto direto pra argola do leque e prendo dois pontos baixos. E assim, eu vou dando, fazendo ao redor do meu trabalho inteiro, até chegar aqui novamente nesses dois pontos baixos que eu comecei, ok? Então, vou dar a minha volta aqui e volto com vocês na sequência. Então, vamos continuar, né? Aqui a gente terminou as argolas com os dez pontos altos. Terminando a argola, a gente iniciou aqui nesses dois pontinhos baixos, né? Eu vou colocar diretamente, o último ponto alto que eu fizer, eu coloco diretamente no primeiro ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo. Bom, aqui eu vou ter que caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, onde eu preciso começar agora por aqui, tá bom? Então, a gente vai caminhando com ponto baixíssimo, ó. Pega dentro das correntinhas e vai caminhando com ponto baixíssimo até o meio do leque. Cheguei no meio do leque, aqui eu posso começar a minha próxima carreira. Bom, aqui eu vou repetir o leque, tá? Então, eu vou fazer três correntinhas e o ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos. Eu vou manter o leque novamente. Mantendo o leque, eu vou fazer três correntinhas, vou prender com os dois pontos baixos aqui nessa argola, argola do leque, né? Isso é do mesmo jeito das últimas carreiras, não mudou em nada essa parte aqui. Bom, aqui eu já vou começar a trabalhar com os dois meio pontos fechados juntos, tá bom? Então, aqui no primeiro ponto eu vou fazer o meio ponto, no mesmo lugar, novamente o meio ponto. Tô com três fios na agulha, fecho todos de uma só vez. Passo para o próximo pontinho e vou fazer dois aqui no mesmo lugar, ó. Os dois meio pontos, fecho todos juntos. Não preciso de correntinha, eu posso passar direto, tá? Um meio ponto e o segundo meio ponto e fecho todos de uma só vez. Eles ficam bem fechadinhos aqui mesmo nessa carreira. E vou assim, ó, em todos os pontos eu vou fazendo dois meio pontos no mesmo lugar e fecho todos de uma só vez. Um meio ponto aqui, no mesmo lugar também, fecho todos de uma só vez. Simples assim. Cada ponto, você faz um grupinho de meio pontos. Vai também automaticamente aumentando essa carreira, né? Uma hora ela precisa de aumento, então... Tem que ser agora, ó. Tô chegando no último, fiz no último, eu faço do mesmo jeitinho, ó. Dois meio pontos e fecho todos de uma só vez. Então, aqui, aqui embaixo eu tive dez pontos altos. Aqui em cima eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Continuo tendo os dez pontos, né? Só que agora com dois pontos em cada ponto desse daqui. Ou seja, eu multipliquei a contagem de pontos aqui, né? Bom, aqui eu vou passar direto pra próxima argola aqui, que é a do leque. E vou fazer os dois pontos baixos. Três correntinhas. E vou repetir essa sequência, né? Que é o leque sobre leque e esses pontos aqui em cima dos dez pontos altos. Desse jeitinho, né? Deixa eu terminar o leque aqui pra vocês verem a sequência. Pronto. Olha, desse jeito a gente vai contornar em todo o trabalho, né? Todos os leques, eu vou manter os leques. Três correntinhas. E vou fazer nesses grupinhos de dois meio pontos fechados todos de uma só vez, né? Em cada pontinho da base, tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui, ó. Depois eu volto com vocês na sequência, ok? Continuando, então, né? Nosso trabalho. Paramos aqui. Nesses pontos. Fiz ao redor do meu trabalho inteiro. Cheguei aqui, aonde eu caminhei com ponto baixo aqui, ó, baixíssimo, né? Eu prendi os dois pontos baixos. Fiz três correntinhas e vou dar mais uma volta aqui. Vem com ponto baixíssimo no primeiro ponto. No segundo ponto. E entro com ponto baixíssimo no leque. Vou novamente permanecer esse leque aqui, ó, com três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e dois pontos altos. Novamente, a mesma coisinha que a gente vem fazendo, né? Desde que começou o leque. Três correntinhas. Dentro da alcinha aqui, eu faço dois pontos baixos. Vou entrar aqui no primeiro ponto, ó, aqui, ó. Na primeira correntinha do primeiro ponto que eu fiz e vou fazer novamente um grupinho de dois meio pontos. E vou fechar tudo de uma só vez. Agora aqui, eu vou fazer uma correntinha. Lembra que nessa carreira aqui, a gente não fez correntinha, né? Agora a gente vai ter que fazer correntinha. Venho no próximo e faço essa repetição. Dois meio pontos e fecho todos de uma só vez. Uma correntinha. Dois meio pontos. Fecho todos de uma só vez. Uma correntinha. E vou caminhando aqui, ó, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó. Vocês vão fazer cada ponto. Mas observe, tem um detalhe que a gente agora vai diminuir um grupinho desse, tá? A gente aqui, na carreira de baixo, fez dez, né? Contamos junto. Nessa daqui, a gente não vai fazer esse grupinho no último ponto. Então, vai ficar nove grupinhos aqui, ó. De dois, desse jeito que eu estou fazendo. Dois meio pontos e fechado todos de uma só vez. Correntinha. Dois meio pontos. E fecho tudo de uma só vez. Correntinha. E esse daqui vai ser meu último, tá? Dois meio pontos. E fecho todos de uma só vez. Esse daqui eu não vou fazer, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove grupinhos agora, tá? Passo diretamente pra argola e faço dois pontos baixos. Três correntinhas. E vou repetir meu leque aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz, né? Que eu estou fazendo em todas as partes dos leques. Eu estou repetindo o leque, por enquanto, né? Na próxima carreira ele vai ter uma modificação. Mas até essa carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco leques do mesmo jeito, tá? Três correntinhas. E vou repetir essa sequência que eu acabei de te mostrar, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui. E depois volto com vocês na sequência pra gente fazer a próxima carreira, ok? Pronto. Terminei mais uma carreira aqui, né? Agora a gente vai partir pra terceira carreira. É uma coisa que eu quero falar com vocês. Não tentem adivinhar cada carreira, viu? Segue o passo a passo aqui que eu tô mostrando direitinho. Porque cada carreira que a gente vai fazendo tem uma novidade, uma coisinha diferente. Ou seja, uma correntinha a mais, uma correntinha a menos, um ponto a mais, um ponto a menos, tá bom? Então, não tentem adivinhar as próximas carreiras e fazer porque vocês vão desmanchar depois, tá bom? Adiantar o vídeo, como diz, né? Porque eu tenho um costume, eu tento pensar assim, ah, eu já sei. Então, vou adiantar o vídeo, depois lá na frente a gente quebra a cara e tem que voltar tudo de novo, né? E os dois trabalhos, desmanchar e começar de novo. Bom, aqui agora no leque, observe que a gente fez o leque aqui, um, dois, três, quatro, cinco, do mesmo jeito, não mudou essa parte do leque. Até agora. Porque agora a gente vai fazer ele assim, ó. Vou fazer dois pontos, três correntinhas, né? Dois pontos aqui, contando com a correntinha, uma corrente de separação, mais dois pontos altos aqui. Formei o leque, mais uma corrente e mais dois pontos altos. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer uma separação aqui na próxima carreira, então eu vou precisar dessas duas aberturas que tem aqui das correntinhas, tá bom? Então, vai ser desse jeito essa carreira aqui, tá bom? Dois pontos, uma correntinha, dois pontos, uma correntinha, dois pontos. Aqui a gente permanece do jeito que a gente vem caminhando, três correntinhas. Prendo com dois pontos baixos aqui nessa argolinha, do mesmo jeito que a gente tinha feito, né? Aqui eu vou fazer duas correntinhas e vou aqui, ó. Eu vou pular esse pontinho aqui, nessa próxima abertura do primeiro ponto, eu vou fazer aqui os dois meio pontos, esse grupinho que eu tenho fazendo, ó. Então, com três fios na agulha, fecho todos de uma só vez. Uma correntinha, venho pro próximo e faço a mesma coisa. Aqui eu já tô formando o abacaxi, tá? Ó. Ou seja, já tô diminuindo ele já. Você não observa, mas a gente já tá diminuindo ele já. Nessa carreira aqui, a gente vai ter oito bloquinhos desse daqui. Uma correntinha de separação. E venho aqui, ó. Dois meio pontos, uma correntinha de separação. Uma correntinha de separação, venho pro próximo, próximo intervalo, né? Faço a mesma coisa. Correntinha de separação. E esse é meu último ponto aqui, tá? A gente, aqui, a gente teve dez, né? Aqui a gente tá com nove. E aqui a gente tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, já estamos diminuindo o abacaxi, tá bom? Bom, aqui, ó, a gente vai fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nessa alcinha e vou prender com dois pontos baixos. Do mesmo jeito. Três correntinhas. E vou aqui fazer a mesma coisa que eu fiz no outro leque. Dois pontos altos, uma correntinha. Mais dois pontos altos, uma correntinha. E finalizo com dois pontos altos para começar a próxima etapa, ok? Desse jeitinho, a gente vai fazer ao redor do teu trabalho. Como eu disse antes, não tentem adivinhar e adiantar o vídeo, porque vai dar errado, tá bom? Desse jeitinho, a gente vai fazer ao redor do nosso trabalho inteiro. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, ok? Pronto, terminei mais uma carreira aqui, né? Vocês vão perceber que agora, em diante, as carreiras vão ficar mais longas, né? O trabalho vai crescendo e as carreiras vão ficando mais longas para você concluir cada carreira, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazer as três correntinhas, né? Aqui para prender o com ponto baixo no leque. Prendi com ponto baixo, baixíssimo. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse intervalo dessa correntinha aqui, ó. Chegando aqui dentro, eu vou fazer um leque aqui. Três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. Um leque, né, nesse espaço. Vou aqui fazer cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Vou passar para o próximo espaço aqui e vou novamente fazer outro leque aqui, ó. Por isso que a gente fez essa abertura aqui, né? Pra gente multiplicar, assim, dobrar o leque. Agora, ficou sendo dois leques. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos no mesmo lugar. Tá vendo que cada carreira é diferente uma da outra? Então, por isso que a gente tem que seguir a aula direitinho, tá bom? Então, aqui agora, nessa carreira, a parte dos leques vai ficar assim. Vou fazer aqui três correntinhas, essa parte eu não vou mudar. Aqui dentro da argolinha, por dentro, eu vou fazer os dois pontos baixos. Duas correntinhas. E vou aqui, ó, na sequência, fazendo a diminuição desse ponto, né? Aqui eu tenho as duas correntinhas que eu comecei pra fazer essa carreira. Então, eu entro aqui do intervalo, pulo um ponto, eu entro no intervalo e começo aqui a fazer meus pontos. Sempre, cada carreira vai diminuir um. Uma correntinha de separação, novamente. Uma correntinha de separação, um meio ponto, dois meio pontos, fecho todos de uma só vez. Correntinha de separação, um meio ponto, dois meio pontos, fecho todos de uma só vez. E assim vou até o último espaço. Desse jeitinho a gente vai trabalhando, cada carreira vai diminuir um bloquinho desse, né? A gente começou no início, que a gente começou lá no comecinho, a gente começou com dez. Depois, passou pra nove, oito, e esse a gente vai ter sete. Sete bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estamos fechando o abacaxi, tá bom? Aqui, duas correntinhas. Venho aqui na argola do meu leque e faço dois pontos baixos. E assim eu vou repetir essa sequência aqui, ó, de dois pontos baixos. Aqui nesse, é, dois, um leque, né? Com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Aqui nesse espaço, todos os leques vai ser desse jeito. Cinco correntinhas de separação. E passo para o próximo intervalo e repito o leque, ok? Desse jeito, a gente vai fazer toda a volta do nosso trabalho. Até chegar no final pra gente fazer a próxima etapa, tá bom? A próxima carreira... A gente vai fazer mais uma carreira e vai pausar o vídeo de novo. E vai começar novamente outra videoaula, tá bom? Porque eu falei que teria que ser cortado. E é bem explicadinho, tem que ser vídeos pequenos também, pra não ficar muito cansativo, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer todas as carreiras, tá bom? Na próxima, a gente volta com vocês, ok? Pronto, aqui terminamos a carreira, né? Observe a formação do abacaxi, né? E a preparação para outro desenho aqui. Bom, aqui a gente vai dar uma paradinha com esse vídeo. Vamos terminar, né? Terminar. Não creio que no próximo vídeo, que vai ter mais vídeos aí. Mas a gente vai continuar no terceiro, na terceira parte e em diante, tá bom? Eu vou parar por aqui com esse formato. É meio que trabalhoso, né? Por isso que os vídeos vão ficando grandes. Pra não ficar vídeos muito grandes, eu vou cortar quando chegar a esse tempinho, tá bom? Então, vamos aqui dar uma paradinha e volto com vocês na sequência. Vocês não vão ficar perdidas, porque vai vir todos em sequência. Pode dar uma olhadinha aí no meu canal, que tá o outro na sequência, ok? Parte 1, parte 2, hoje concluída. E lá vem a parte 3. Até lá!